Como a gente vai usar o Generics em Java? Eu mostrei pra vocês como o Generics pode ser cliente, certo? Agora eu vou mostrar pra você como é que você constrói alguma coisa com o Generics, certo? Como é que a gente faz alguma coisa, o Generics sendo... Você quer montar o Generics, certo? Então, como eu não tenho o exemplo pronto, a gente vai montar aqui on the fly. Cadê o Java aqui? Não, tem que fechar esse cara. Java. Lembre-se que o Generics, ele tá aqui dentro do Java, certo? Porque isso é uma coisa específica que o Java implementou. Algumas classes, algumas linguagens têm esse conceito também, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar... Eu vou fazer um objeto bem simples com o Generics, tá certo? Vamos imaginar que eu quero fazer um negócio que é estatístico. Vocês lembram do Statistics? Então, o estatístico é... Eu vou incluindo elementos numa lista, depois eu posso pedir a média, ou eu posso pedir o somatório, certo? Tudo bem? Então, eu vou criar uma classe... Eu vou criar uma classe chamada Statistics, certo? Uma classe chamada Statistics, tudo bem? Essa classe, por enquanto, não usa Generics, tá? E eu vou criar dois métodos pra ela. Eu tenho um vetor de inteiros com valores, certo? Deixa eu botar tudo em inglês, já que eu comecei com inglês. Deixa eu ir até o fim com inglês, tá certo? Aqui, se vocês quiserem, vocês podem dar o new. Opa! Vocês podem dar o new aqui, se vocês já quiserem, tá certo? É... Como eu não quero usar o Generics de baixo, replicando o Generics de cima, eu vou usar o vetor constante, tá certo, gente? Ah, não, eu vou deixar pra dar o new dentro. É só uma questão didática, tá? Porque seria melhor usar o vetor que cresce automaticamente, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Public Statistics... Aí você diz o tamanho. Tudo bem? E aí aqui, na hora de definir o tamanho, tá? Você... Eu vou dar aqui Values é igual a new... Ah, droga! Eu tenho que botar em inglês, né? Size. Ok. Então, eu criei um vetor de um certo tamanho, certo? E aí eu vou fazer um método. Ah, eu vou criar um outro atributo privado, que é o Position. Que é a posição onde eu tô. E eu vou dizer que o Position é zero. Certo? Ah, é que eu tenho que dar um new Int. E aqui é Values. Certo? Ah, que eu esqueci de botar o Int. Nossa, eu tô meio... Devagar aqui. Certo? Agora eu vou fazer um Public. Void. Add. Certo? Onde eu vou dar um valor. Tá? E aí, eu vou dizer... Eu vou fazer bem simples, tá, gente? Sem verificação, sem nada. Só pra gente... Position mais mais... Ah, não. Não, eu não vou dar o Position mais mais agora, não. Eu vou dar o Position mais mais depois. Eu vou dar Values. Na Posição Position. É igual a Value. Position mais mais. É isso que eu add. Ah, se estourar. Se estourar, estourou. Pronto. Dá um Excet, qualquer coisa assim. Eu não tô... E... Eu vou dar um... Ah... Bom. Um Int. Get Value. Int. Position. O cara diz a posição que quer. Certo? Aí eu dou um Return. Values. Position. Ah, não. Eu não quero misturar com Position de cima, né? É... Index. Ah, não, não. Não vou fazer isso. Vamos fazer o Sum. Sum. Vamos fazer o Sum. For Int. P igual a zero. P menor que Position. Menor é igual, né? Não. É menor. P mais mais. Vamos botar um Sum. S igual a zero. Tá? E aqui a gente bota S mais igual a Values Position. Ah, não. P. P não. Beleza? Aí eu dou um Return. S. Ok? Muito bem. Eu acabei de criar o meu vetor. Certo? Eu vou fazer uma aplicação que usa esse cara. Então eu vou fazer um app. É... É... Zero, três. Statistics. 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 É isso? Bom. Aqui no dois, eu tenho um negócio pra digitar número, etc, etc. Certo? Então deixa eu copiar isso aqui pra ganhar tempo. Ah, tem um MAM também já, né? Eu venho desde o MAM aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui pra eu ganhar tempo. É basicamente uma rotina pra ler pelo teclado. Tá? Uma rotina pra ler pelo teclado. Só que aqui agora eu vou declarar um objeto Statistics. Stat New Statistics. Ok? O que que ele tá reclamando? Ah, eu tenho que dizer o tamanho. Vamos botar 10. Certo? Eu tenho que botar um teclado pronto close aqui, senão ele reclama. Pronto. Digite o número. Aí ele vai botar Stat.adNúmero. Certo? E vai adicionando o número. Bom, então essa é uma solução. Se a gente rodar esse cara, você vai botar 5. Ah, não, peraí. Mas eu não disse o que que acontece no final, né? Aí no final, System.outPrintLine soma. Aí, eu vou chamar o Stat.sum. Pronto. Beleza? O que que ele tá reclamando? Ah, o mais aqui. 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 Pronto. Tá, aí eu boto 5, 3, 2. Ô, 3 de novo. Aí se eu botar 0, ele sai. Não. O que que eu tenho que botar pra ele sair? Ah, fim. Aí ele mostra a soma. Certo? Beleza? Tá. Só que agora eu quero fazer com generics. Tá, gente? O que que eu quero fazer? Por exemplo, às vezes eu quero fazer um vetor de inteiros, às vezes eu quero fazer um vetor de float. Certo? Como é que eu faço isso agora? Bom, eu vou criar uma nova classe. Eu vou copiar essa classe e ir pra uma nova classe chamada Statistics Genetics. Tá certo? Classe chamada Statistics Genetics. Ok? Só que agora, essa classe, ela tem uma brincadeira a mais. A classe vai receber um parâmetro. Certo? Que é o tipo do vetor. Certo? Olha só. Quando eu declarar e quando eu instanciar a classe, eu tenho que dizer qual é o tipo que eu quero que ela trabalhe. Isto é um genérico. Todo lugar onde deveria estar o tipo, eu substituo pelo genérico. Por exemplo, este vetor, ele vai ser um vetor de quê? De type. Concorda? peraí, peraí, deixa eu ver se ele... peraí, match my markers. Ele não deixa eu fazer direto? O type direto, assim? Ah, obrigado. Não lembrava. Bom, então eu coloquei o type aqui. Então eu estou dizendo... É... Conhece já mais do que eu. Bom, é... Type. Aí, beleza. Eu estou dizendo que este vetor vai ser de type. Certo? O que vai acontecer agora? O new aqui, agora, eu vou dar um new type. Certo? Agora tem que não. Não pode. Ele não deixa? Não. Vamos dar um new object, então. Ok. Agora tem que dar um cast. O que é um cast, gente? Um cast é quando eu... Por exemplo, esse tipo aqui, ele é genérico. Certo? Eu quero transformar num tipo específico. Tá? Não é transformar. Eu quero dizer para o Java que esse tipo, na verdade, é específico. Eu quero garantir que ele é específico. Tá? Então, eu vou pegar essa coisa que eu construí aqui e vou colocar aqui fora. Deixa eu ver. É assim. Provavelmente isso. Não. Não. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou declarar um vetor de objetos. V, tá? E agora eu vou dizer que values é igual. Eu vou fazer um cast aqui. Type isso. V. V. Sem maior e menor. Pronto. Funcionou. Então, oi? Então, eu tô, na verdade, só... O cast, na verdade, eu podia usar aqui em cima, se eu quisesse. Eu pego um objeto e digo, eu garanto para o Java que ele é desse tipo. E se não for? Dá um erro de execução. Na hora que você tentar usar alguma coisa que não é, ele vai dar um erro de execução. Tá? Porque eu tô garantindo pra ele que é desse tipo. Certo? Bom. Então, aqui... É... Eu tenho o Vélez. É, ele só tá reclamando porque eu tô garantindo, mas, na verdade, não é. É estranho, cara. Bom, depois eu vou ver. Eu acho que ele deve ter um jeito. Eu acho que ele tem um jeito de deixar eu declarar direto. Ele tem um jeito. Porque isso aqui não tá regular. Tá? Mas vamos deixar assim. Porque aqui é pra mostrar o generics. Bom. Ô, gente. Ó. O add agora, eu não vou receber mais um inteiro. Tá? O add eu vou receber um type agora. Um cara que é do tipo que eu declarei lá do generics. Seja ele quem for. Certo? E agora, na hora de somar aqui também, eu estou somando um type. Certo? Oi? Hã? Some. Type some. É verdade. Certo? Aqui agora é o seguinte, ó, gente. Os generics, eles são usados, geralmente, pra referências a objetos em Java. Certo? E o inteiro puro não é uma referência de objeto. Tá certo? O integer é um tipo do Java, é uma classe Java que substitui o inteiro simples. Certo? Então, por exemplo, eu posso criar um objeto em integer zero. Peraí. Deixa eu ver se ele deixa. Não. É. Ele vai ter que, eu vou ter que fazer cast. Miserável. Deixa eu ver se ele deixa eu fazer um cast assim. Não. Ele vai exigir que eu faça o cast no new integer zero. Bom. Então, eu tive que fazer o seguinte, gente. Eu criei um... Ah, não. Mas eu não posso criar integer. Eu não posso criar integer. pô, agora ficou complicado, hein? Agora ficou complicado. Agora ficou complicado. É porque se eu criar um objeto eu não dou um valor pra ele. Isso é que dá fazer na hora, né? Não, mas tem que ser um type e o valor padrão do type tem que ser zero. É, é verdade. Eu posso explorar o valor padrão. Então, olha só, gente. O type vai ser um integer ou vai ser um real ou vai ser alguma coisa que o cara passou. eu vou criar um objeto e vou fazer um cast pra ele pro tipo. Certo? Hã? Eu fazer um new type assim? Não, ele não deixa. Bom, olha só, gente. Aí eu tô percorrendo o vetor, tá? Eu acho que aqui agora eu vou ter que usar o método dele, né? É, porque esse type ele vai ter que ser number, né? Na verdade, o coerente seria eu dizer que esse type é subclasse de number, né? É, você pode usar o ar. É. Na verdade, é o seguinte, existe uma classe chamada number. Aqui eu acho que é abstrato, ele não deixa eu fazer o new number. É. lá em cima eu vou dizer que type é extend number. É. Vamos fazer uma classe pra todo mundo acessar. Eu tenho a classe number. É, eu vou fazer o type estendendo o number. Ah, não, eu faço no generics. Eu faço no generics, tem razão. Eu posso fazer aqui, né? Eu posso dizer que ele extend número. É. Aí eu disse que esse tipo genérico é subclasse de number. É isso. Aí, fazendo isso, number, tem um método que eu acho que é add. Deixa eu ver. É add. É, não deu muito certo esse uso rápido de generics aqui. Eu achei que ele tinha um método pra somar, mas pelo jeito ele não tem. E ele não tá fazendo cast automático, né? É, vai ter que pegar o valor, mas vai ter que pegar o valor em quê, né? É. 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 Não, não. A gente só tem que resolver essa soma agora. Como somar usando as classes? bom, eu vou fazer uma solução tosca, depois na próxima aula eu trago uma melhoria pra isso. tá? Mas a solução tosca seria tá? Vamos tentar assim, ó. Deixa eu botar um get set. É. Eu teria que pegar um valor. O problema é que se eu der float value e fazer um cast, ele vai reclamar, né? Se eu fizer uma coisa assim, será que ele não vai dar uma canja, não? Deixa eu ver se ele reclama. É. Eu tenho que dizer que S é float. Essa é uma solução parcial, gente. Depois eu vou pesquisar uma forma melhor de fazer isso. Eu vou dizer que S é float com o valor zero inicial. Tá? Aí eu vou dar um S mais igual o objeto float value. Eu vou pegar o valor float. É values, é. Então eu vou pegar o valor float. Não é a melhor solução porque eu não sei se esse cara é float. Tá certo? E vou somar ela. Tá? não é a melhor solução. Aí no final eu vou ter que pegar o... Eu vou ter... Eu vou ter que pegar esse cara e vou ter que converter para o tipo, né? Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. 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 É, ele não vai deixar eu fazer um cast e converter automático, não. Ele não é tão elogado. Hã? É, por enquanto... Por enquanto vamos deixar um sum float. Eu gostei da solução parcial. Mas o ideal no generics é que o sum fosse do tipo que eu fiz. Tá certo? Bom. Como eu não tinha preparado esse negócio acabou ficando meio tosco, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o generics é um negócio que eu posso passar e posso construir as estruturas internas todas daquele tipo. Tá certo? Aí na próxima aula eu vou ver se a gente dar uma melhorada nesse exemplo aqui do generics. Ok? Valeu, gente. Não se esqueça que a próxima aula tem foto.